Olá, amores! Hoje, né, olha aí esse panetone, então bora ver um vlog aqui na mercearia agora que vocês acompanhar a véspera de Natal aí comigo. Deus abençoe que vocês gostem desse vídeo, tá? Comprei, deu... é... 78,46, tá? Eu fui lá no Mateus e aí comecei uma fila, que hoje é véspera de Natal, né? Mas pra você ver... olha como... o marido está chegando aqui, olha... A abastecer de água... e aí, gente, eu... Começou aqui o refrigerante tudo cheinho... agora os bombons eu tive que comprar, gente, porque eu vou mostrar a situação... Olha a situação aqui... aí vai já encher de água, ó... olha isso... Esse daqui só tem dois... aqui... era... é... esquiz, né? Aqui também era Big Big... aí aqui só tem um desse... um desse... um pouquinho de pirulito... aí só de pirulito... Tem, ó... tem por tonita... tem esse aqui... tem pirulitão de olho... tem esse aqui... tá lindo... Tem esse aqui... esse daqui... eu vou até empinar eles... olha... paçoca... frigel... acabou o house também... Aí tem esses aqui, ó... tudo... as crianças resolveram acabar com os bombons... Esse conetone aqui é nosso... não sai muito aí... se vender, nós vendemos... se não vender, nós comem... Então, é isso... é isso... então, aí, agora... Vou organizar lá e vou mostrar pra vocês como que ficou... Olha a coisa... Então, gente... agora deu uma melhoradinha, né? Aqui nos bombons... olha... Eu botei esses aqui, ó... botei o preto aqui... botei o cacauzinho aqui... Acho que já tava aqui, né? Sei lá... Eu que eu mudei de lugar... nem me lembro mais, gente... que eu mudei de lugar... Mas ficou assim... tá? Ficou assim... foi só o big big, né? O pirulito... isso aqui... Mas... esses são os mais vendidos... então, tinha que providenciar... Aí, eu botei aqui... o botezinho... ó... tá assim... tá bem minúsculo mesmo... Mas são os bombons que mais vendem... e, geralmente, eu compro muito bombom... E não mostro aqui pra vocês... muito mesmo aqui na porta... e tudo... Geralmente, esquizo eu compro aqui na porta, né? Mas hoje... O pessoal resolveu... Dar ali neles, né? Então, zerou... Nunca tinha zerado, zerado, zerado e esquizo aqui na minha cearia... Foi a primeira vez... E é isso... Aí, aqui, ó... Já botamos... As águas, ó... Colocamos as águas... Ali... Tá zerando vinagre... A venda... Foi boa agora... Tá zerando farinha lácta... É... É... Assim... Duas coisas que eu me imaginei que ia sair assim... Né? Mas o povo tá procurando muito... Temperos... Orégano... É... Umas coisinhas bildinhas ali... Aí, aqui... O frizz da coca... A decoraçãozinha do Natal... Ela tá bem simples assim... Olha, se pisca pisca aqui de noite... Eu vou colocar... Aí, eu não sei... Vou mostrar pra vocês como é que fica de noite... Olha aqui... Como tá saindo bacana... Né? Aí, os presentes... Saiu... Quatro caixas de sabonete... Saiu... Quatro caixas de sabonete... Saiu... Um... Um perfume... Um humor... Saiu... Um hidratante... E o que mais? E dois... E dois... E um sintonia... E um... Natural Homem... Aqui... Né? Tá... Saiu muito papel higiênico... Eu tô trazendo pra trás... Tem bem pouquinho mesmo... Saiu muito papel higiênico... Eu tô limpando aqui o chão de novo... De tarde... Aí, o marido já encheu... Isso daqui tudo a gente já vendeu hoje... Tá? A gente... Não sabe quantas águas vai vender hoje... Mas... É... Já vendemos todas essas águas aqui hoje... Meu marido encheu tudo... Todas essas águas aqui hoje... É... O que a gente já... Que já chegou a vender por dia aqui... De água... A maior quantidade que a gente já vendeu de água... Em um dia só... Foi 130 águas em um dia... Tá? Porque a gente... Consegue chegar sem águas... Em um dia muito fácil... Mas... 110... 120... É... 130... Porém, a gente nunca conseguiu passar... De 130 águas por dia... Né? E a gente tem 200 garrafão... Então, a gente... Agora... Tô toda fruta... Vou passar um pano aqui... Pra... Ter pensado... E um pano toda hora... Com a movimentação... Né? Eu queria gravar um pouquinho... Do movimento e acelerar pra vocês... Mas o celular... Ele não quer ajudar... É... Só pra não ter nem esse pano aqui... É... 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 Pronto... 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 aí ó, só subindo aqui, é isso aí, tô repondo algumas coisas, que o movimento tá bem intenso pra glória de Deus e gente, o que mais saiu foi o copo descartável eu fiz uma listinha aqui pra vocês mas saiu, vou mostrar aqui todas as águas sanitárias saiu acetona saiu pó descolorante tá, vendeu bastante desinfetante só tem um ali vendeu bastante, eu já tô providenciando, pedindo que mostre a vez como sei lá, tá só descarregando não dá de filmar pra vocês vendeu bastante creme de cabelo ficou só um ali vendeu bastante papel higiênico, acho que ali só tem quatro papéis higiênicos né e aí, desse lado aqui, graças a Deus vendeu tudo isso aqui de água, ainda vai vender muito mais eu vou tentar filmar aqui o máximo que eu puder pra vocês, tá bom? gente, eu não sei o que que tá acontecendo com o celular que hoje ele não parou carregado, sério tá descarregando só bota ele pra carregar ali meia hora carregando eu vou lá pra ver se tá com uns 40% não tá descarregando não sei o que tá acontecendo não sei se o carregador não tá carregando mas tava carregando tá descarregando agora porque eu queria filmar o movimento pra vocês né movimento de natal que tá muito bom não, olha ó aqui tava cheio ainda agora, ó aí já baixou ali os refrigerantes já baixou aqui já baixou aqui e aí eu quero colocar agora aí dos que eu comprei eu comprei bastante refrigerante nem sei se tomar tem esses três aqui do lado de fora ó, tá vendo? mas aí dentro tá lotado olha esse daqui eu deixei porque daqui a pouco né o povo porque ainda dá cedo tá claro o povo às vezes quer comprar de fardo né porque a gente não bota assim ó porque não gela legal no plástico né aí eu botei aqui quatro fardos pra esfriar porque às vezes a pessoa quer comprar no fardo pra de noite depois de meia noite certo? aí aqui ó aqui tá tem coca fanta tudo terrível aí já tá bem caminhadado gelado aí eu vou pegar daqui que tá gelado e vou colocar ali ó tá? porque só esse frio aqui não aguenta não suporta aí aqui tá assim ó meu frio é surradinho gente é velhinho mas aguenta olha aqui tá cheinho de de refrigerante ó tá mais ou menos assim tá? aí eu vou pegar já vendeu bastante o pessoal tá vindo comprar no mínimo de dois refrigerantes aí vou encher ali e vou botar o celular pra carregar tá? então tá assim ó tá assim a mercearia ó tá vendo? não usei minhas pisca-pisca todas ainda tem pisca-pisca não usei a árvore tá desse jeito assim né? aí não tá não tá organizado no meu avê tá um dia normal só que eu quero né? filmar pra vocês como é que tá a véspera de Natal a gente vai passear aqui na porta tá assim ó cheio de vassoura sabão tá? e é isso aí gente eu comprei uma caixa de ovo né? não deu de filmar o movimento ela foi 145 e um par de açúcar que foi 110 agora né? o açúcar baixou aqui ó acabou também a água sanitária tá? arroz aqui também deu uma apanhadinha e é isso feliz Natal aqui na nossa sacada aqui na nossa sacada aqui os fogos que não tô errando aqui não tô conseguindo filmar direito sou uma filmadora muito ruim sério sou não consigo filmar não não tô dando de ver quando eu tento filmar pra um lado os fogos é pra outro mas tudo bem festinha aqui no comércio do vizinho 12 horas nas festas do fim de ano com a tavela o que isso é incrível faz com as festas cada vez mais iluminadas e até seis pessoas com talentos 10 horas feliz Natal pessoal feliz Natal uhuuu 2 2 1 3 3